salve rapaziada de boa pra quem não me conhece o renan da fut eu sou do tô aqui com o do teve um vídeo que eu soltei aí teodora versus do a falar ainda foi justiça não sei o que ele te pediu para gravar você que gravar ele quis gravar eu falei alguém quer gravar com a teodora ele falou eu quero e ele fica ele aparece direto aqui amigo do teodoro 12 aí foi não vou dar oportunidade para ele aí ou ele foi aí estão falando a reclamando tal e pedir para me dar uma oportunidade para ele então vou dar oportunidade para ele tentar ser o teu teodoro 4 aí é vocês que decide você se você quiser que tem o teodoro 4 vai ter senão não vai ter beleza passar algum desafio pra ele vocês aí também comenta alguns desafios para passar pra eles não x1 não é no gol seu desafio desafio de goleiro não você planejou eu falei pra ele é planejado alguns desafios aí a mão acertar o cone com a mão e o travessão chutando tá bom eu vou dar eu vou vou passar então desafio do travessão para você vou te dar seis chutes e tem que acertar pelo menos um pode ser ou não dez chutes ele tem que acertar pelo menos um primeira etapa segunda etapa vai ser os cones vou colocar cinco cone e você vai ter que jogar com a mão do ou da área hoje traz no meio da quadra tem que acertar dois cone com a mão e o terceiro desafio meu vai ser você contra teodoro só que você no gol ea teodoro chutando tiro livre ou pênalti pode ser não mas então fala já vamos planejar aqui o que que é pênalti pênalti vai cinco pênalti para teodoro cinco tiro livre e o que mais eu tenho que definir contigo não a gente a vocês comenta aí também deixe gestões aí que eu vou fazer esse quadro e vocês vão voltar para você vai ser o teodoro 4 beleza aí se você depois desses vídeos vídeos que vocês escolheram fazer com ele eu eu coloco a enquete final lá no canal aí você escolhe aí se eu vou colocar do vira teodoro 4 do não vira teodoro 4 aí vai de vocês se você quiser o teodoro 4 ele pode virar se não não se não deu a rumo outro outra coisa para ele aparecer outro quadro treinando ele sei lá alguma fazendo alguma coisa diferente não virar aí o pessoal deixa outro quadro aí eu tenho que fazer outra coisa para ele mostrando ele no treino catando no gol sei lá outra coisa diferente mas vocês se vocês não quiser teodoro 4 não tem toda a foto que se vai vai de vocês beleza então é nóis se inscreve no canal deixa o like deixe sugestões aí falou fui falou rapaziada